Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E saiu o trailer final da segunda temporada de Os Anéis de Poder. Nesses últimos dois meses o marketing do Prime tá soltando coisa pra caramba. Trailer, então a gente tá gostando de tudo que tá acontecendo. E eu nem consegui fazer o react desse trailer final porque eu não estava aqui em casa, não estava aqui em Bolsão, não estava aqui no estúdio do Bolseiro. Eu estava numa viagem muito importante, estava no Rio de Janeiro. Até encontrei aí, marquei pra encontrar o meu amigo Eric da Toca RJ. A gente se encontrou ali pra trocar uma ideia e, claro, fazer uma refeição Hobbit juntos e uma refeição temática ali do Rio de Janeiro, hein? Foi muito bom, muito bom o papo. É sempre bom encontrar o Eric e, obviamente, ele vai participar, como já participou, né? De várias lives aqui no canal, inclusive dos episódios, análise dos episódios dessa segunda temporada. Mas no dia que saiu esse trailer eu estava por lá no Rio e não consegui, infelizmente, gravar um react legal pra vocês aqui. Mas foi por um bom motivo, eu estava alguns dias lá no Rio, perdi algumas coisas aqui relacionadas à série, perdi algumas coisas que foram saindo também, mas foi um motivo muito legal. Mas valeu a pena porque essa viagem aí realmente mudou, vai mudar, né? A minha vida, da minha família aqui. É algo muito legal mesmo, que não tem a ver, assim, com o meio Tolkieniano, não tem a ver com Tolkien, não tem a ver com o canal Bolseiro, mas vai impactar positivamente o canal Bolseiro. Aguardem novidades. Em breve vocês vão saber o que está acontecendo na vida do Rafael aqui e, de alguma forma, vai ajudar o canal Bolseiro. E já que eu não consegui fazer o react desse trailer final, pelo menos a análise frame a frame, quadro a quadro, vamos fazer. Mas antes eu peço pra você deixar um like, deixar um joinha aí, por isso que o Gandalf do like está aparecendo por aqui. Já pra te lembrar, no comecinho do vídeo, pra você deixar aquele like maravilhoso, não seja um tuque tolo. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. Sem mais demora, vamos à análise. Aqui a gente tem o Durin III, né, conversando aqui com o seu filho, o Durin IV, falando que a guerra vai chegar à Terra-média. Possivelmente é uma daquelas cenas em que o Durin IV tenta convencer o pai a não utilizar o anel aqui, dado aos anãos, né. Mais uma vez aqui os orcs marchando até Eregion. Aquelas cenas, eu tô ansioso pra ver essas cenas de guerra aqui, viu. O visual tá muito legal. Muita destruição e aqui a gente vê mais uma vez o Elrond, né. Esse é um dos principais guerreiros aqui nesse possível saque de Eregion, né. Então a gente tá falando que é o saque de Eregion. E vamos ver se vai ser mesmo, como que eles vão construir isso daqui. Mas eu não imaginava, né, que eles já iam fazer esse saque aqui de Eregion neste momento, né. Mas vamos lá. Aí tem aqui o Elrond já todo detonado e os orcs ainda atacando, né. Isso é obra de Sauron. Isso aqui é bem legal. Tem alguns flashes aqui do Elrond com o Sauron. Ele saindo do fogo aqui. Que eu acho que são dois momentos diferentes. E pra gente vai ver aqui, tem uma roupa que ele veste toda preta. Já é após a aprovação dele, né. Que ele tem que provar que ele é alguma coisa pro Celebrimbor. Aí é a roupa branca, uma roupa mais dourada. Cores claras, na verdade, né. E aí, depois a roupa preta com uma faixa dourada já é a roupa de ação mesmo, assim. Aqui, ó. Essa é a roupa preta. E, ó, detalhe, tá. Eu vou pausar aqui porque vai que eu não consigo voltar um pouco mais ou no ponto certo. Aqui, ele é ele lá em Moria, em Khazadun, né. A gente pode ver lá atrás tem o trono do Durin III. Então, ele tá lá atrás. O Anatar, o Sauron, foi até Moria. E aqui que, né, tem aquela questão. Será que, na série, eles vão utilizar a versão dos anãos de que foram os elfos que deram os anéis para eles, né. Eles ganharam esses anéis de poder dos elfos. Ou, na série, vão utilizar a versão que o Sauron que distribuiu esses anéis de poder. Então, aqui a gente vê o Anatar indo até os anãos. Pode ser que ele está só convencendo, né. Não sei em que momento isso vai acontecer na série. Ele está, assim, fazendo o... Preparando o caminho para depois os elfos oferecerem, depois os elfos darem, né, essas joias, esses anéis para os anãos, né. Mas pode ser que ele mesmo entregou aqui. Vamos ver, né. Mas aqui a gente sabe que, na série, o Sauron, o Anatar, vai lá até Moria. Vamos ver aqui, ó. Ó, vou pausar devagarzinho. Aí, aqui, eles já misturam a cena, né. Aqui já não é mais em Moria. Volta a ser em Eregion. E também tem dois momentos, né. O momento que ele chega para mostrar, fazer a demonstração de poder para o Celebrimbor. Para convencê-lo. Como eu falei, com aquelas vestes mais claras, saindo do fogo. E tem esse momento com as vestes escuras. Aqui, na minha opinião, né. Já passou tudo. Já é finalzinho. Que é o último episódio. Eu acho, tá, galera. Que é o último episódio quando o Celebrimbor descobre que ele é Sauron. Descobre o mal que ele fez aqui, né. Para os elfos aqui em Eregion, né. E aqui, ele já começa a lutar também. Quer ver? Então, ele já mata ali um elfo. Já na loucura. Então, ele se esquiva. Olhou e... Tomou a espada do próprio elfo. Um elfo guerreiro ali de Eregion. E já corta o pescoço dele. Tem também esse cavaleiro aqui. Eu não consegui identificar. Parece que está em Rum aqui, né. Um lugar deserto aqui. Mas aí, eu não sei se... Se é o outro cavaleiro que está com uma bandeira, né. Então, vamos ver aqui. Ó. Mas eu notei algo interessante. Tem uma construção ali bem diferente lá no fundo, ó. Ó lá. Lá no fundo, a gente pode ver que tem três edifícios lá no fundão. Está indo em direção a esses edifícios. Mas, realmente, essa figura aqui no cavalo eu não identifiquei. Não consegui nem ter ideia. Possivelmente, aqueles três edifícios sejam... Façam parte, né. Do templo das sacerdotisas, né. Façam parte do templo que está aquele mago das trevas lá. Que vai aparecer aqui também. E tem uma teoria sobre esse mago, hein. Que ele não é mago azul. que pode ser até outro mago aí que a gente conhece também. E aqui tem o Gilgaludão, né. Olha essa orelha do Gilgalad aqui. Ficou um pouquinho estranho. Eu prefiro as próteses, as orelhas dos filmes. Nesse sentido, concordo com a galera que a orelha, a prótese dos filmes é mais legal. Porque aqui ficou bem estranho, né. Ficou... Não parece natural, sabe. Mas, enfim. Vamos derrotar. Então, ele está falando aqui que não dá para derrotar, né. O que eles têm aqui, vamos ver, ó. Mais uma vez a frase do Gilgalad. Nossos exércitos não vão derrotar ele. Tá, está falando que os exércitos não vão derrotar o Sauron, né. Não vão conseguir lutar contra ele ali. Tanto que o próprio Gilgalad vai à batalha, né. Vai à guerra. Vai contra Sauron ali também. Vai aparecer ele aqui lutando já nesse trailer. Muito interessante. Porque ele vê que realmente não dá só para enviar uma hoste. Só algumas pessoas para batalhar. Tem que ir a galera toda ali de Lindon, né. E aqui é o que eu falo. Aquele momento já da destruição. Aqui eu acho que é episódio final já, né. Eregion sendo completamente destruído. Então, eles estão mesclando cenas de todos os episódios possíveis aqui. Ele colocando aqui o anel ovilha, né. O anel azul. Que depois é passado para Elrond, né. Mas olha só a mão do Gilgalad. O bicho é ostentador de anéis, né. Tem anel pra caramba aqui. E a empresa, tem até empresa. A gente já fez vídeo aqui. A gente foi a primeira live que a gente fez reagindo ao primeiro teaser que teve, né. Que saiu no intervalo do Super Bowl. E a gente deu uma pesquisada lá na empresa que fez esses anéis. São anéis caríssimos. Anéis de, sei lá. Eu me esqueci aqui o valor. Mas é muito, muito caro mesmo. Ah, essa parte é interessante. E, mais uma vez. Acho que a partir daqui desse momento do trailer muita coisa a gente fica na dúvida, né. É visão, é flashback. Fica na dúvida do que fato é. Porque as coisas acontecem de forma muito mágica, assim, sabe. Então, eu não sei se é visão. Fica muito lúdica, né. Não parece ser algo que está acontecendo de fato, né. Igual aquela lenda apócrifa. Fala um negócio meio lúdico, né. Alguém contando uma história. Ou uma visão mesmo. Por quê? Nesse momento aqui a árvore que tinha as folhas amareladas começam a ficar verdes, né. muito rápido, né. Não sei se isso é de fato a ação do anel, né. Que o Gilgalad e a Galadriel estão usando. Porque olhando aqui pra baixo, na parte de baixo, a gente pode ver que tem várias pessoas. Então, pode ser aquele momento em que os anéis são ofertados. Os anéis chegam até o Gilgalad e a Galadriel. e isso no trailer anterior que a Galadriel coloca o Nenia, né. E aí o Elrond, na verdade, fala, não, não coloca não e tal. E é debaixo dessa árvore aqui que tem algumas pessoas observando. Pode ser nesse momento que eles começaram a colocar os anéis e começaram a sentir já a transformação, né. Sentir o poder desses anéis élficos. Pode ser. Mas eu achei muito rápido. Se for assim, colocou os anéis e as coisas já se transformaram, né, já começou a restauração do local, a restauração dos reinos élficos instantaneamente, eu achei um pouco forçado, né, que não é bem assim. Na verdade, foi o contrário. Eu falei que virou de amarelado pra verde, de verde pra amarelado, né. Então, ele fala aqui do... É muito interessante. Essa frase eu achei surreal. Ó, ele fala assim, vamos lá. O enganador ganha a confiança de alguém. Ele ganha a capacidade de moldar seus pensamentos. Quando o enganador... Isso serve até pro nosso dia a dia, tá? Nossa vida aí. Tem muito enganador aí. Então, a gente tem que ficar esperto. Ele fala, quando o enganador ganha a confiança de alguém, ele é capaz de moldar os pensamentos dessa pessoa, né. Realmente. Vamos ouvir de novo que ficou bonita essa frase aqui. gostei. Eles estão acertando em muitas frases, viu? Não vão derrotar ele. Quando o enganador ganha a confiança de alguém, ele ganha a capacidade de moldar seus pensamentos. Capacidade de moldar seus pensamentos. Olha só. E aí, já volta pro Celebrimbor. Eles fazem esse link porque foi o reino ali de Eregion, o reino de Celebrimbor, que o Sauron, que o Anatar conseguiu entrar, conseguiu enganar, né. Então, conseguiu enganar aqui o nosso Celebrimbor que também tá prometendo aí. Muita gente tá falando aí desses trechos, desses cortes que aparecem nos trailers da atuação dele que parece que vai ser uma das melhores atuações dessa temporada aqui, viu? E parece que tá muito legal mesmo. A gente vai ver uns trechos dele aqui, né, meio que pirando mesmo, assim. E é interessante essa cena aqui, ó, que ele tá em Lindon. A gente observa pelo design aqui das coisas, né, aquelas fogueiras ali, aquelas luzes, na verdade, fogueiras, tem umas lâmpadas ali que é de Lindon, né. E aqui, você pode observar, vocês podem observar aqui a parte da gola dele tem uma referência bem grande aqui, né, aquelas folhas de Loren, né, lá em Lothloren, que a Sociedade do Anel ganha, né, de Galadriel ali. Então, bem legal essa referência. Então, vamos lá. Aqui é o Killebrenvot, só que eu acho que ele mudou aqui, não vai ser mais Killebrenvot não, vocês vão entender, vamos ver aqui. Então, aí é aqui que eu falo que às vezes pode ser visão, entendeu? Porque é tudo muito mágico, muito lúdico, né, ele tá ali, pode ser uma visão da Galadriel, pode ser o Sauron entrou na mente dela, ou ela teve um sonho e ali já revelando, já mostrando as intenções dele, né, de que o, de dominar a mente, dominar o reino, dominar o pensamento do Killebrenvot, ou de que ele foi, de alguma forma, dominado, né. Aí mais aqui, tem os orcs, ah, ele é interessante aqui dos orcs, tem mais orcs aqui, ó. Esses orcs estão bem legais, mais uma vez, eles estão acertando aqui nos orcs, né, porque esses orcs aqui dessa segunda temporada, eu achei a caracterização deles bem parecida com a dos filmes. Comentem aí, deixem nos comentários se vocês acharam que ficou mais parecido esses orcs aqui, né, vamos ver. Ó, aqui já muda pra Númenor, né, como que eu sei disso? Por conta da armadura aqui, ó, do soldado. Opa, aqui, ó, o soldado tem a armadura, vocês podem ver aqui no tórax dele, tem o sol, né, então, aqui já é uma armadura Númenoriana, e também a cena seguinte já mostra Númenor, se não me engano, vamos ver. É isso aí, ó. Então a gente vê aqui a Iarien, né, pode ser que ela tenha algum papel relevante aqui nessa segunda temporada, ou era pra ter e eles tiveram que mudar alguma coisa aqui, porque na primeira temporada aparece ela acessando, tocando ali na Palantir. Tá acontecendo aqui alguma prisão, vamos dar uma olhada. Acho que vai aparecer mais pra frente, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Foi bem rápido. E aqui temos o Sauron revoltado já, olha só o Elrond. aqui, acredito que é em Lindon, tá? E essa mão, eu acredito que é a do Kirdan, a do Kirdan. Ele tá usando um anel aqui, na sua mão direita, eu não sei se é já o Narya, mas como ele tá oferecendo, tá mostrando aqui, eu acho que ele tá levando, tem ali o Gil-galad, tá levando os outros anéis elficos, e ele já tá usando o dele, talvez na outra mão, não sei, vamos ver aqui, Ó, a gente vê que é uma mão que já tem um anel, eu acho que não é a mão do Sauron, já com um anel, obviamente, né? Ele não fabricou ainda esse um anel, mas temos aqui os dois anéis, né? o Vilha e o Nenya, o Nenya Galadriel pega, e o Vilha, o Gil-galad que fica com ele, então nós não temos aqui o Narya, possivelmente porque o Kirdan já está utilizando, se o Kirdan já está utilizando, eu acredito que essa mão aqui seja a mão já de uma pessoa mais velha, né? Então eu acho que é o Kirdan que tá levando, de alguma forma esses anéis chegaram até ele, não sei se o próprio Celebrimbor levou, né? como que ele fez isso, mas os anéis chegaram os três até o Kirdan e falou, ó, pega um pra você e os outros dois levam lá pra, pro Gil-galad e ele vê o que que ele vai fazer, né? Mas me ajuda aí, me salva aí, guarda esses anéis, esconde, vê o que vocês querem, vê o que vocês podem fazer, né? Com eles. Aí temos aqui o Durin e a Dissa. Olha só, esse trono aqui, entrou no bonito, hein? Ficou muito legal, ficou um negócio mais ostentador aqui, né? É claro, né? Aí vamos lá, vamos ver de novo. Aqui, mais uma vez, faz parte daquelas cenas lá, né? Já cenas finais. Aqui, eu acho que começa a estourar a guerra, o saque aqui de Eregion. Então, esse saque de Eregion, eu não consegui ainda fazer a conexão entre o saque de Eregion do Sauron tomando os anéis, reivindicando, chegando no Celebrimbor e exigindo os anéis. Obviamente, ele vai negar e aí começa a ter toda a treta. Eu não consegui fazer essa conexão entre o Sauron e o Adar, porque aí eles colocaram um personagem que não tem nos livros, colocaram uma relevância grande e muito tempo de tela e todo, né? Todo aquele negócio com o Adar e aí a gente não consegue fazer esse link entre o saque de Eregion e o Adar e a conexão do Adar e do Sauron ainda, né? Nessa série vai ser explicado tudo isso, bem como o pai do Theo, o Theo vai aparecer aqui, acordando aqui meio que um pesadelo talvez, e aí teremos muitas revelações nessa temporada. Então, vamos ter a revelação de pai do Theo, quem de fato é o estranho, né? Como que o Adar e o Sauron se conheceram, o que que tem em relação a eles, qual é a relação deles, se realmente eles são inimigos ou eles só estão fazendo ali um teatrinho pra enganar a galera, entendeu? Olha aqui ele abrindo as mãos, né? Olha só, bichão, vou dominar tudo isso. Temos aqui as coisas tumbulares, ó, e aqui, ó, acho que a Galadriel enfiar na espada no bichão. E aqui a Eregion, a gente vê, é legal que a gente vai ver Eregion de vários planos, né? De vários lados ali, e é possível ver ali as montanhas nevoentas ali, ó, atrás. Eregion fica bem próximo ali, quase aos pés das montanhas nevoentas, a gente pode ver lá atrás. Olha aqui, o Gil-galudão, o Gil-galudão, nosso querido alto-rei dos Noldor, né? Lutando aqui, e ele com a lança, né? Já matando um elfo, Aigloss, o nome da lança. Seregion cair seria um golpe mortal. E a gente tem a Galadriel presa. Olha só, tem os orcs aqui à direita dela, então, a Galadriel foi presa, então, possivelmente foi naquele momento, até uma foto que saiu em alguma revista, não lembro de cabeça, dela fazendo uma refeição, almoçando ali com o Adar, né? Ela já ali a mesa com o Adar, né? Ou ela foi capturada, ou ela foi falar com ele, de alguma forma ela chegou no acampamento dos inimigos, dos orcs e do Adar, e ali dialogou com ele, a gente vai ver ele conversando com ela, e depois ou ele soltou ela, ou essa cena aqui é a cena que capturaram ela e levaram até ele. Não sei se é a cena antes ou depois, mas é a cena que ela tá ali com o exército do Adar, né? Essa parte aqui dessa onda é porque eu acredito que caiu alguma coisa, alguma torre, né? Muito grande em Eregion que deu essa onda aqui, ó, que a gente pode ver lá atrás, ó. Acredito que aqui ainda é Eregion pelo fundo ali e caiu alguma coisa aqui na esquerda que fez essa onda. Aqui a gente tem a Dissa, não sei se ela está cantando ou está lamentando, assim, gritando, né? Com algo, com a destruição de Moria que começou já aqui nessa temporada. Ó. Nesse momento aqui, porque falaram que vai ter muita música, né? Os atores e aqui os personagens, eles vão cantar muito, Gil-Galad, Dissa, né? Como vai ter muita música, né? Muita canção, então não sei se ela está cantando, pode ser que seja, pelo jeito aqui, ou se ela está lamentando algo, né? Mas eu acho que vai ser bem interessante essas cenas aqui de música. Essa cena aqui, acho que todo trailer se repete, né? Memória sendo destruída. Aqui é o Adar. Aqui a gente pode ver que é possivelmente é o Farazon, né? Com a Palantir. Olha só. Acho que é a mão dele mesmo. Ah, também aqui é interessante, eu não sei se aquele cavaleiro do começo do trailer é esse mesmo aqui. Aqui ele estava sem essa bandeira, sem esse estandarte aqui. Esse daqui já está com essa bandeira, possivelmente em Room, também é uma cena que a gente já viu nos outros trailers. Só que aqui é uma coisa interessante que eu notei depois, como o Adar está falando do olho de Sauron, né? Que cedo ou tarde vai te alcançar. Aqui a gente vê o olho do Sauron nessa bandeira. Olha que interessante, não consigo parar na hora. Não deu, mas tem um olho ali na bandeira. Olha lá. Deu para ver um pouquinho. Vamos mais uma vez. Olha lá. Dá para ver que tem um olho ali na bandeira, né? E aí vamos ver a conexão das sacerdotisas, daquele mago lá das trevas de Room e tudo isso daqui vê a conexão com o Sauron, né? Como que eles vão fazer isso daí. Olha aí, mais uma vez os Orcs. Ah, esses Orcs aqui já está nessa cena já está mais uma caracterização da série mesmo. Não está parecido com os filmes não, mas tem uma outra parte que está. Aqui, aquela cena do Sauron, né? projetando o Balrog aqui na fogueira. Não sei como isso vai acontecer. E essa parte aqui, eu não sei se é o momento que o que Eregion começa a crescer de fato e o reino começa a prosperar inicialmente, né? O Sauron enganando o Celebrimbor aqui e as coisas começam a acontecer. tudo começa a ficar maravilhoso para depois ter a queda, né? Você realmente é o Sauron dando uma visão aqui para o Celebrimbor, né? Porque tudo parece igual eu falei, tudo muito lúdico, tudo muito bonito, assim. Parece o cenário ideal, o lugar ideal, o reino ideal. Então, não sei se é isso. E é interessante que a gente vê um cachorrinho aqui à direita. Depois tem que pesquisar essa raça aí. Muito interessante esse cachorro bem diferente, assim. E eu falo isso porque a gente vê tudo assim, tem um casal aqui de elfos fazendo um piquenique, se amando, outra passeando com o cachorro. Ou tem um cachorro lá atrás também, a outra elfa ou elfo passeando com o cachorro. Tudo muito bonito, o paraíso, né? Tudo muito perfeito, as crianças brincando, as coisas funcionando. Então, eu não sei se é Sauron prometendo isso ao Celebrimbor e dando essa visão a ele, por ele ter esse poder de invadir a mente das pessoas ou de convencer, né? As pessoas. Ou se, de fato, isso começou a acontecer em Eregion antes da queda, né? Você... Minha paz, eu a criei para você. Isso não é uma dádiva. Entendeu? Então, eu não sei se ele mostrou ou se é um pedaço, um trecho mesmo de que aconteceu ali em Eregion. As criancinhas brincando aqui. Eu a criei para você. Isso não é uma dádiva ao que você fez comigo. Ah, que é legal que eu falo que mudou de Celebrimbor para o Duende Verde. Não parece? Vocês vão ver porque tinha essa discussão do Duende Verde ali no espelho. Não sei se vocês lembram do Homem-Aranha ali. E ele parece um pouco mesmo o ator que fez o Duende Verde e também essa cena parece a cena do Homem-Aranha, né? O que foi que você fez comigo? Parece o Duende Verde discutindo com ele mesmo, né? Com o outro lado dele, né? O que você fez comigo? O que foi que você fez comigo? Como o pessoal tem falado muito promete a atuação dele, hein? O que você fez comigo? Quem? Olha que legal. Aqui, nessa discussão, o Sauron barra Anatar quase sai daquele do personagem do personagem, né? quase sai daquele fingimento ali do enganador, né? Quase brota o lado Sauron dele nessa hora aqui. Como aconteceu lá em Númenor, né? Que ele foi fingindo, fingindo, o Halbrand fingindo, tentando enganar. Aí os caras foram pra cima dele ali. Ele teve que demonstrar ali. Ele saiu um pouco, né? Mostrou a faceta Sauron dele. Estourou a cabeça do cara no muro, né? Então aqui, você vê que na bochecha dele, ele por um momento quase sai ali e volta a ser Sauron. Ficou bem legal. A interpretação desses dois atores eu acho que vão impressionar, né? E os dois são o Charlie. Charlie, Charles, Charles Vickers e o outro é Charlie Edwards ou Charles Edwards. Vamos lá. O que foi que você fez comigo? Que interessante. Isso aqui eu achei muito legal. Vamos de novo aqui a bochecha dele. Quem é você? De fato, eu sou o que está segurando a tormenta. Nossa, muito bom, muito bom. Essas cenas aqui de Eregion destruída, né? Muito legal essa atuação aqui, muito legal. Olha lá. Aqui a outra roupa que eu falei do Sauron, lembra? Que eu falei aqui que ele tinha uma roupa mais clara, né? Essa daqui eu acho que é quando ele se revela, né? Primeira vez que ele sai do D-Halbrand pra demonstrar poder ali pro Celebrimbor. Então é essa roupa aqui que ele sai da chama, sai do fogo, né? E aqui são os orcs que eu falei que parecem dos filmes. Olha só. Aqui, ó, a gente tem até cenas parecidas. Ali mais uma vez aquela parte de Númenor que a gente não sabe se vai ser um sacrifício, o que vai acontecer aqui naquela costa ali de Númenor. E aqui são os elfos de Lindon marchando. Interessante essa casa aqui do lado, que eu não sei o que deve ser e que parte da Terra-média é isso daqui, né? A gente tem uma casa que é a esquerda, né? Tem um lugar, uns lugares diferentes. Então isso é interessante. O Adar conversando, como eu falei, a Galadriel vai até ele ou é capturada de alguma forma e começa a trocar ideia com ele aqui e ele tentando convencer que tipo assim, meu, eu sou do bem desde a primeira temporada, sou um cara legal, sou um cara bacana, os orcs também tem seu lugar na sociedade, entendeu? Eles também são filhos de Deus, vai nesse papo aqui e aqui ele começa a falar com ela também sobre Sauron. Ah, Sauron também é meu inimigo, né? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Sauron é meu inimigo tanto quanto o seu. Então ele mostra aqui, ó. Eu posso te ajudar a destruí-lo. Essa cena aqui é do... que tem aquela foto dele fazendo... dele e a Galadriel juntos ali à mesa, né? Eu posso te ajudar a destruí-lo. Parte do Balrog, eu não sei como que vai ser esse lance do Balrog, se eles vão conseguir acalmar o Balrog ou adormecer ele novamente, como que vai ser isso, se já vai rolar a morte do Durin III, como que eles vão fazer, né? Tô curioso pra saber como que vai ser isso daqui, mas a gente sabe que desde a primeira temporada que o Balrog despertou, mas vamos ver a ação dele nessa temporada. Aqui o pessoal ficou zoando, né? Que é o Beto Carreiro. Mas aqui a gente vê que é um soldado de Lindon. É, pode ser que algumas armaduras, algumas coisas sejam douradas mesmo, porque a gente vê que a armadura do cavaleiro é prateada, mas do cavalo é dourada, né? Então eles vão fazer essa combinação. Mas ficou interessante essa cena aqui. Gostei. Ele tá tocando ali uma corneta, né? Mais uma vez Hissildur ali com as aranhas. Oficialmente vai lutar com a Laracna, né? Que não é essa aranha aqui, né? Essa daqui deve ser um filhote. E aqui temos o mago das trevas, o mago que aparecerá ali em Rum, né? Junto com as outras sacerdotisas. E esse mago ouviu uma galera falando, não sei se vocês o que vocês acham que poderia ser até Saruman, né? Tanto por ter se aliado ao mal já nesse começo aqui. Claro que tem que ter uma conexão mais pra frente. Como que o Saruman, se esse mago aqui ele morre e aí depois ele retorna à Terra-média como o Saruman, né? Tentando fazer o bem. Tenta se redimir lá com os Valar, né? Ah, não consegui cumprir meu propósito, mas agora eu vou de novo. Não sei se a série vai inventar essa história. se for o Saruman mesmo, obviamente, né galera? Não sei como vai ser essa conexão, mas esse cara tem um traço aqui de... pode... lembra bastante, sei lá, o Saruman, né? Vejo que vocês... Escrevam aí nos comentários o que vocês acham. Ele ainda não é o branco, talvez, né? Eu achei interessante essa especulação aí da galera, né? E também porque esse ator, assim, de certa forma até lembra, né? O Christopher Lee, o jeito dele ali com cara de vilão mesmo, né? Achei interessante. Sabemos que é um mago, né? Já foi revelado que é um mago, um mago das trevas, né? Um dark wizard, algo desse tipo, assim, que foi revelado aí em alguma matéria de revista. Agora, que mago que é esse, né? E aqui, ó, temos outra atriz pra fazer um dos papéis aqui. Eu acho que aquelas sacerdotisas, aquelas três lá que o estranho expulsou, elas foram de arrasta pra cima mesmo. porque eu não vi elas aqui, então são outras pessoas, outros atores e atrizes aqui, né? Mais uma vez, aquela cena de outro ângulo, né? Do Farazun e da águia que eu acho que é uma visão ou um aviso de Manway, né? Pra, se for uma visão, talvez seja da Miriam, mas se for um aviso de fato, é um aviso de Manway aqui pro Farazun. Mais uma vez aqui, o Celebrim voou jogando os anéis. Aqui eu não sei se ele tá destruindo os anéis que ele tá fazendo, né? Mas tá todo, ele mesmo já tá todo destruído, né? O nariz sangrando, todo detonado, todo sujo. E aqui a gente tem o Tom Bombadil e o Estranho, tá? Tão fazendo alguma bruxaria aqui, né? nesse fogo. Dentro da casa mó ventania, mó loucura, né? Mais uma vez o Elrond que a gente viu ali e aqui o Adar falando aqui matem todos eles. Muito legal, muito legal. Olha só os Orcs. só pancadaria, vamos voltar nessa cena de pancadaria aqui. Aqui eles mostram no trailer essa rivalidade, né? Do Sauron com o Adar. Poder... Aqui, ó. Mais uma vez o Orc aqui, ó. aqui a gente vê alguém atacando o Kemen, né? O Kemen é um personagem muito desnecessário, muito irrelevante até agora, né? E aí estão atacando ele aqui. Ó, alguém pega ele aqui e já cai com ele no chão. Só que aí já muda essa cena. Ah, então pode ser o Isildur que atacou ele. Alguém ataca ele. Tá vendo aqui, ó, o Kemen. Só que o rosto que tá na água... Aqui, ó. Eu acho que é o Isildur aqui. E a mão do Kemen que tá segurando ele. Pô, o Kemen ganhado o Isildur. O Isildur é um guerreiro. Estranho isso daqui, né? Vamos lá. Tentando afogar ele aqui. Temos a nossa querida Nori. Não tem muita coisa dela. Não mostraram muita coisa dos hobbits aí. Não mostraram muita coisa dos pés peludos, né? Mas é interessante que saiu matéria e saiu fotos aí dos grados, né? Os grados... Então vai mostrar outra parte ali, outra comunidade hobbit, né? Os proto-hobbits como a galera começou a falar na primeira temporada em room. Os proto-hobbits em room e possivelmente eles vão começar a marchar rumo a oeste, né? E aí vão se encontrar com os pés peludos, outros dos grados vão ficar ali na região do rio Anduin, né? Que aí vai formar aquela comunidade em que mais pra frente, né? Muitos e muitos anos depois viveu o Sméagol e o Deagle, né? Também. Então que deu origem ao Sméagol e o Deagle que são os grados, né? Mas muitos dos grados também se misturaram com os pés peludos pra formar ali o que a gente conhece do condado, né? Eu gostei bastante dessa cena aqui muito interessante, ó. Quer ver aqui a câmera aquela câmera meio fichiai no meio dos cavaleiros marchando. Aqui, ó. Muito legal esse tipo de cena. aqui a gente vê o tio como eu falei acordando de um sonho aqui, um pesadelo eu acho que papai é você vai descobrir quem é o pai dele e a mãe, né? Acho que vão falar que ela morreu, né? Porque ela foi ferida ali na primeira temporada sobreviveu pode ser que tenha de alguma forma eles vão inventar alguma coisa ali alguma desculpa pra falar que ela não resistiu posteriormente aos ferimentos e morreu porque a Nazany Boniade se eu não me engano o nome da atriz ela saiu mesmo da série, né? Não quis ficar ela é uma ativista não sei se ela quis focar nessa parte, né? No trabalho que ela faz resolveu sair mesmo da série, né? Infelizmente é uma boa atriz foi bem legal gostei dela na primeira temporada aqui a gente vê uma ente esposa tô citando a ente esposa por conta das flores ali e tal, né? mas pode ser que apareçam entes e ente esposas não só ente esposas e eu acho que ali ela tá golpeando aquela pessoa aquela mulher que o Isildur encontra, né? que já apareceu até foto dela e tal pode ser que se torne uma esposa dele ou ela morreu aqui, né? com essa tacada que ela tomou ó lá não dá pra sobreviver isso aqui não viu? sei lá só em filme mesmo bem legal essa cena aqui de Eregion ah e aqui a gente tem o Damrod né? isso vai ser muito legal o Arondir enfrentando ele mas saiu em matéria que quem sai na pancadaria quem sai na porrada mesmo com esse troll aqui troll das colinas eu acho que vai ficar assim a tradução é o Gilgalad Gilgalad em ação com esse troll aqui gigantesco você vê que tem que subir lá num num edifício numa plataforma aqui gigante pra poder ficar a altura desse troll de tão grande que ele é e aí só que a gente vê aqui o Arondir enfrentando ele será que o Arondir vai morrer nessa temporada? será que esse troll vai matar nosso querido elfo? não a gente não pode perder aí a atuação do Ismael Cruz não não matem o Arondir não ele não existe ali no legendário mas a gente se apegou ao personagem assim como o Adder também né? então vamos ver será? se ele morrer vai ser vai ser triste mesmo assim pra série né? porque ele vai enfrentar esse bichão tô falando que ele pode morrer porque a gente sabe que o Gilgalad que vai enfrentar de fato esse troll e a gente sabe que o Gilgalad não vai morrer agora né? não é nesse momento que o Gilgalad morre bem mais pra frente então se o Gilgalad vai sobreviver e enfrentou esse troll logo ele vai matar o troll se ele vai matar o troll esse momento aqui é bem antes e pode ser que o troll matou o Arondir né? vamos ver nossa essa cena aqui ficou bem legal dele com o Gilgalad e aí mais uma vez a gente não sabe se é uma cena se é algo real ou é visão também porque ficou bem bem bacana mas bem lúdico também ele pega essa coroa e não sei que essa coroa fica passando pra lá e pra cá olha isso daqui muito bacana acho que deve ter sido muito treta pra fazer essa cena aqui ficou uma coreografia bem legal fora o contexto aqui né? Galadriel olha só ela aqui tá tá sofrida hein? tá sofrida aqui deve ter lutado pra caramba aqui pra tá só o Caco mesmo aqui a Galadriel essa coroa do Sauron vamos ver e a trilha sonora é impecável a gente pode ver finalzinho aqui e eles pegaram realmente a mãe aqui a veia de montar trailers finalmente o Prime tá acertando aí nos trailers porque eles conseguiram montar aqui contrataram uma equipe a gente quer isso que o fandom queria ver em trailer mesmo era esse tipo de coisa então eles pegaram a veia pegaram a manha de montar trailer finalmente em Prime escreve aí nos comentários que vocês acharam aí desse trailer se vocês curtiram se esse trailer ficou melhor que os outros dois primeiros né? porque o se não me engano o segundo é o maior deles tem quase quatro minutos esse daqui tem menos de três minutos mas aqui teve muita cena bacana muita cena legal assim revelou muita coisa então escreva nos comentários qual foi o seu trailer favorito dos três esse daqui foi o último trailer então possivelmente a gente não vai ter mais trailer né? o trailer final né? o que eles divulgaram então a gente vai ter acho que só mais imagens alguns cortes algumas coisas assim bem isoladas mas nada de um trailer completo como esse e pra quem tá perguntando se eu vou fazer live as análises dos episódios vou fazer sim já estou me preparando aqui me organizando me planejando aqui pra fazer umas lives maravilhosas com convidados surreais como foi lá em 2022 na primeira temporada foi muito bacana e eu vou tentar fazer as lives logo em seguida tá galera? live com spoiler tem que ter assistido aí mesmo os episódios vão ao ar aí vão aparecer no streaming na madrugada de quinta pra sexta se não me engano vai ser basicamente isso igual foi da outra vez né? e aí sexta noite a gente vai fazendo live como eu falei no começo do vídeo tem muita coisa boa aí pra acontecer no canal acho que vocês vão curtir vai ser uma virada muito legal então é isso galera o vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscreverem no canal e eu não conheço a metade de vocês a metade do que gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que merecem e aí e aí E aí